Uma multidão foi às ruas, eram familiares, amigos e alunos da escola onde Milena e Romeu trabalhavam. A caminhada percorreu várias ruas de Águas Lindas de Goiás com um único grito, justiça. Sempre alegre, sorrindo nos corredores, a gente falando com ela, ela sempre falando dos batons que ela gostava, vermelho. Eu não imaginava que ela estava vivendo essa crueldade, que eu estava vivendo isso com o ex-maridão. Ela sempre estava ferida, a gente nem sabe o que é que passa pela vida de ninguém, a gente pensava e agora com essa coisa que aconteceu. Milena e Romeu estavam iniciando um namoro. Ela já estava separada e conheceu o namorado na escola onde trabalhava. No fim de semana, os dois estavam juntos, segundo suspeitas da polícia, quando o ex-marido chegou na casa de Milena, cortou e pulou a cerca elétrica, disparou contra o casal, depois colocou os dois dentro do carro de Romeu e atiou fogo nos corpos, na garagem da casa. E ainda teria escrito na parede, traição. Segundo o irmão de Milena, o ex-marido tem um histórico muito violento. Após o casamento, após um mês, a gente já tinha conhecimento de agressões, né? Ela já falava para o meu pai e minha mãe, né, que ele tinha agredido, mas aí eles, para paz igual, sempre pediam para conversar com os dois. E ela acabava voltando para casa e eles foram vivendo, né? Milena e o ex-marido, com quem tinha duas filhas, uma de 11 e outra de 15, estavam separados havia cinco meses. Ele estaria inconformado, não aceitava a separação, muito menos o novo namorado dela. O que nos faz acreditar nisso é tanto o estudo dos antecedentes, né? O que antecedeu a morte dessas duas vítimas, né? Que é um histórico muito grande de violência doméstica, desse suspeito, né? Do Orlando contra a vítima Milena e também o estudo do local do crime, inclusive escritas de traição com o próprio sangue das vítimas, né? Na parede. Então isso é um sentimento de alguém que se sentiu traído e a pessoa que se sentiu traído no caso é ele. O ex-marido, sargento recém-aposentado da PM do DF, sumiu depois do crime. Segundo familiares, Orlando planejava sair do país, mas a polícia conseguiu apreender o passaporte dele. A caminhada por justiça na manhã desta quarta-feira em Águas Lindas parou em frente à casa da professora. Cartazes e flores foram deixados na porta. Os alunos estavam inconformados.